Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Gente, agora estou aqui com o seu Toninho Vamos falar sobre balão, subir e descer Aí entra a navegação do piloto A navegação para balão então é só É, você buscar camadas diferentes em cima Para poder conseguir achar o teu vento Mas a navegação é na vertical Porque na horizontal é o sabor do ar da brisa Vai me dizer quantas pessoas são Eu vou programar o balão para aquela quantidade de pessoas A gente marca o local que é ideal para ele Que nós temos Rio Claro, Boituva Salto de Itu São lugares muito bons para voar E eu vou até o local, eles se encontram comigo lá E a gente faz o voo Quanto tempo demora mais ou menos um voo de balão assim? O voo de balão ele dá em média Entre 30 minutos e 1 hora e 20 Uma pessoa que está em casa Querendo fazer circo, querendo entrar para o mundo do circo Existem escolas hoje em dia por aí? Existe, escola de circo Quando não dá para ser palhaço Vocês tentam dar um toque, deixam a pessoa insistir? É, que palhaço já nasce o dom, né? Nasce o dom Isso daí foi desenvolvido aqui em São Carlos Especificamente, exclusivamente para a TV São Carlos Foi feito aqui pelo Felipe Bom, essa vinheta No caso fui eu mesmo que fiz Foi sozinho, eu fiz ali 8 quadros Com meus personagens Gente, a partir de agora vamos fazer o seguinte Está com dúvida de algum carro? Quer saber alguma curiosidade de carro? Manda para o Zé Maro Daí eu vou arrumar um estacionamento em algum lugar Para a gente conhecer mais sobre algum modelo de carro Alguma dúvida que vocês tenham Só que quem for comprar o Macro Sports Tem que ficar atento ao seguinte Dá uma olhadinha dos lados dela, né? Se tiver estribo Amassadinho, alguma coisa Se você ver que tem amassado É que o cara andou fazendo rali, né? Não sei se quando vão comprar alguma Que apareça Sabe o que está acontecendo? Novidade na TV São Carlos Programa novo João Luiz e Amigos Vamos dar uma conferida O que eles estão fazendo Aqui nas gravações Do novo programa da grade João Luiz e Amigos Esta semana No programa Zé Mário Sobrinho